Para que serve a ação de missão de posse? A ação de missão de posse serve para dar a posse a primeira vez à pessoa que tem o registro, a propriedade. Então, ações petitórias usa quem tem o registro, a propriedade. Ações possessórias, petitórias, ações possessórias usa quem tem a posse. Quem só tem a posse, contrato de gaveta, usa a possessória porque é o que tem. É demorado, é ruim, é traiçoeiro, mas é o que tem para hoje. Quando o nosso cliente tem registro, não vamos brincar com as possessórias não, porque é um tiro no pé. A ação de missão da posse é uma petitória, juntamente com a reivindicatória e com a ação de resgate. Só que a missão da posse, eu quero a posse pela primeira vez, ok? Então, guarde isso. O grande objetivo da ação de missão da posse, eu quero a posse pela primeira vez. Mas é uma ação petitória e não possessória. E aí eu trago uma dica prática, porque o curso é prático, é intenção, tudo que eu já tive dor de cabeça na advocacia, eu quero que você não tenha. Essa é a intenção, facilitar a tua vida. Cuidado, advogado, advogada. Cuidado, doutor e doutora. Por quê? Porque quando nós fazemos uma ação de missão de posse, na graduação nós temos o quê? Um pensamento que o juiz ou a juíza sabe tudo, não erra e não é verdade. A vida como ela é, tem muitos juízes e juízas competentes, mas tem muitos juízes e juízes que estão no lugar errado, na hora errada. Odeia o que faz, inclusive. Não só odeia, como detesta. E tanto é que o assessor é a assessora que julga no lugar dele. E muitos juízes, juízes, assessores e assessoras fazem confusão. Quando você ingressa com uma ação de missão da posse, eles confundem com a ação possessória. Marca audiência justificativa, marca audiência do seu julgamento. Então é muito importante você, quando for fazer uma ação de missão da posse, deixar muito claro que é uma ação petitória. Não se discute a posse. Escreve isso na ação. Se discute o registro. E é muito importante você só fazer a ação de missão da posse quando o seu cliente já registrou a carta. Essa é a dica de Louren, valeu o curso já, hein? Só faça a ação de missão da posse quando o seu cliente registrou a carta de arrematação. Ou seja, ele levou a carta de arrematação no cartório de imóveis competente e registrou. O arrematante passou a ser proprietário. Aí eu posso fazer a missão da posse, porque eu trago várias reclamações do OB aqui como relator do Tribunal de Ética. Vários advogados e advogadas de outras áreas, não são tão estudiosos como vocês que estão aqui conosco, fizeram ações erradas. Ou fez a ação possessória quando não era pra fazer possessória, ou fez a ação indicatória, até aí o prejuízo não é grande, porque tem judiciário que até aceita. Ou ainda fez uma ação de missão da posse, mas não prestou atenção. Não prestou atenção que o seu cliente não registrou a carta de educação. Cuidado! Presta atenção no que eu vou falar aqui. Presta atenção, por favor. Eu quero que estou bem. Isso é reclamação do OB, isso é problema, é dor de cabeça. Você vai prejudicar o seu cliente. Presta atenção aqui. Se você fizer uma ação de missão na posse, só com a carta de arrematação, ou seja, você não registrou, o seu cliente não registrou a carta de arrematação no cartório, você vai perder essa ação, porque o seu cliente não tem a propriedade. E se missão da posse só tem posse no nome, porque é ação petitória, ação de registro de propriedade, eu preciso ter o registro. E o único documento que prova o registro, qual que é? A certidão de propriedade atualizada. Então, fazer uma ação de missão da posse, onde o nosso cliente não tem o registro, porque ele não conseguiu registrar a carta de arrematação, ou ele não registrou com falta de dinheiro, com falta de condições, com falta de tempo, você está cometendo um erro grave, um tiro no pé. Porque, na verdade, você está fazendo a ação antes do momento certo. Antes do momento adequado. Emissão da posse é a ação que eu vou fazer, sempre que o meu cliente quer a posse pela primeira vez, guarde isso, a posse pela primeira vez, com base no registro, mas ele tem que ter o registro. A carta de arrematação não supre o registro. O único documento que prova o registro é a certidão de propriedade atualizada. Então, cuidado com a missão da posse, não vai cometer esse erro, não vai atrapalhar a...